E aí moçada, sou o professor Daniel, vamos dar início a essa aula que vai tratar um pouco sobre o caos e também a variação linguística. Se vocês viram na aula passada, o caos é uma narrativa popular, ou seja, é uma coisa da sua sociedade, que os vizinhos ou as pessoas conhecem e têm costume de contar a sua maneira. Elas podem ser verdadeiras ou não. Vai muito da localidade. Nesse momento, a gente vai fazer uma avaliação de um texto que é o caos do caixeiro viajante. Nesse caos, a gente vai perceber alguns elementos importantes. Elementos como o narrador, elementos como a situação que acontece, o lugar onde acontece, elementos como o clímax e o desfecho dessa história. Vamos acompanhar a leitura desse texto. O caos do caixeiro viajante. Há muito tempo, essa história foi narrada por um caixeiro viajante e, na época, tido como verídica. Entrou para oralidade popular e hoje já é ouvida em diferentes localidades do Brasil. Vou recontá-la, porém, nas minhas letras. Quando eu era viajante, tinha sempre de andar a cavalo. Não havia estradas de automóveis e, portanto, sequer autos de aluguel ou ônibus. E levava sempre, em minha companhia, um guia. Entre os outros muitos que tive, havia um muito curioso e perguntador, que tinha por costume de me dar o tratamento, aliás, indevido, de doutor. Cansei de adverti-lo que não era doutor, mas o homenzinho não se consertava. De momento a momento estava ele a dizer, seu doutor, para aqui, seu doutor, para acolá. Certa vez, viajamos num município distante. Íamos silenciosos pela estrada fora. O dia estava lindo e o céu azul, com muitas nuvens, que se moviam preguiçosas. De repente, pergunta-me o guia, por que será, seu doutor, que as nuvens não têm sossego e andam sempre de um lado para o outro? Sorri e lhe respondi. Ora essa, pois você não sabe que as nuvens são, como os homens, ambiciosas e invejosas, e procuram tomar o lugar uma das outras, pensando ser o lugar das outras, melhores que os dela. Lá, isso é verdade, seu doutor, bem diz o ditado. A galinha do vizinho é sempre mais gorda do que a minha. Pois então, tá certo. Gente, nesse texto, vocês precisam entender alguns elementos importantes, que é bem fácil de perceber. Por exemplo, nós temos algumas três perguntinhas que nós vamos responder. A primeira delas é, que tipo de narrador nós temos nesse caso? Ele participa? Ele não participa? É um narrador que só vai contar a história ou ele também vai participar desse momento? Vamos lá no texto para vocês perceberem como esse narrador participa. Nesse trecho que está em verde, nós percebemos dois elementos que provam que esse narrador faz parte. Quando eu era viajante e em minha companhia. Esses dois elementos trazem à tona que esse narrador não só conta essa história, mas participa. E isso é um elemento muito presente do caos. Nossa segunda pergunta é, onde se passa essa história? Na nossa leitura, nós percebemos que não tem um lugar específico, não diz o nome de estado, de um bairro, de um município. Não dá uma referência específica, mas tem um trecho nessa parte do texto que a gente percebe que dá um detalhe pequeno, bem singelo, da localidade, o município distante. Então é outro elemento que a gente consegue perceber no caos. E nós temos uma terceira pergunta para analisar neste caos também, que é importante para vocês compreenderem, que é entender o conflito, o clímax e o desfecho. Nele nós temos o conflito. O conflito que é? É aquilo que causa dúvida, é aquilo que vai causar uma certa confusão na cabeça, um certo questionamento. Nessa parte roxa, nós temos a resposta desse conflito. Por que será, seu doutor, que as nuvens não têm sossego e andam sempre de um lado para o outro? Essa é a parte do conflito dentro deste caos, seja um questionamento. Aí vocês têm a prova no caos deste questionamento. O segundo momento é o clímax, o auge desse caos. O que esse caos mais traz de novidade para a gente e de estranheza na resposta? E aí a gente tem nessa parte azul, que diz assim, pois você não sabe que as nuvens são como os homens? Ambiciosas, invejosas e procuram tomar o lugar uma das outras, pensando ser o lugar das outras, melhores que os dela? Nessa parte a gente entende a estranheza da resposta, porque a gente não esperava e teve uma resposta tanto quanto surpreendente. E por fim, nós temos o desfecho. O que é o desfecho? O desfecho é quando a história está encerrando, quando nós temos o final dessa história, desse caos. Nessa parte amarela no texto, tem assim, bem diz o ditado, a galinha do vizinho é sempre mais gorda do que a minha. Pois então, tá certo, percebemos nesse texto que ele encerra com diálogo. Aquela conversa do começo que tinha, ela começa a encerrar também na forma de diálogo. Então isso é bem marcante. Então a gente não pode esquecer nesse caos que ele tem três elementos importantes. O narrador, como ele participa dessa história ou se ele só conta. Nós temos também a situação que acontece, o caos, onde se passa esse caos. E nós temos a terceira que vai abordar o conflito, o clímax e o desfecho, o fim dessa história. Isso era só para vocês relembrarem um pouquinho do caos, que é uma coisa fácil de vocês lerem, fácil de entenderem e compreender. Nesse segundo momento, o que acontece? Nesse gráfico que vocês estão vendo, vocês vão perceber um pouquinho mais além do dia a dia de vocês. Vocês vão ver uma linha e nessa linha ele trata um pouquinho da linguagem mais do dia a dia, menos formal, até aquela linguagem mais culta, mais obedecendo a gramática, as ordens da gramática em si. Nesse gráfico vocês percebem que o que mais está perto da formalidade, da menos formalidade, é aqueles bilhetes de geladeira que vocês deixam, aquela conversa no WhatsApp familiar, tudo aquilo é informal. Percebam que existem gírias, abreviações, existem uma linguagem mais íntima na menos formalidade, ou seja, na linguagem menos informal. Lá no alto da linha nós percebemos uma formalidade, uma coisa mais culta, ou seja, uma sentença judicial, aquilo que os juízes fazem. Nós temos o sermão da igreja, que é uma coisa mais padrão, uma coisa mais padronizada. Então isso é para vocês perceberem até onde passa o menos formal e o mais formal da língua portuguesa. Nesse segundo momento agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tratar as variações linguísticas. O que são as variações linguísticas? Se vocês não lembram, o próprio nome já lembra e diz a vocês que a variação da língua, ou seja, a variação daquilo que nós falamos, de como falamos, e tudo isso vai depender de onde nós nos localizamos, do grupo que nós pertencemos, se são de pessoas de uma certa classe, se são médicos, se são empregadas domésticas, se são alunos, se são pessoas que gostam do convívio no terminal urbano, se são pessoas que gostam do convívio na praça, ou se são pessoas simplesmente de tribos, como dizem. E assim as variações linguísticas, elas vão trabalhar entre a questão da região, ou seja, regionalidade, até questões como históricas. Podem perceber uma coisa bem curiosa, que a língua portuguesa vem mudando ao longo do tempo e a prova para vocês disso é a palavra você. Antes, numa época bem antiga, nós falávamos voz me ser, e essa palavra veio mudando até os dias de hoje. Podemos perceber que no WhatsApp, que vocês usam no dia a dia, vocês colocam VC. Às vezes tem até preguiça de usar o VC e colocar só legalzinho, ou só de apontar mesmo, sem escrever mais. Então isso é a evolução e a variedade da língua. Ela vem se adequando ao lugar e ao tipo de conversa que vocês têm. As variações linguísticas, elas reúnem, elas foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Ou seja, elas não são uma coisa estática. É aquilo, acabou e não vai mudar. Elas sempre passam por um momento de mudança. Vamos agora para o exercitando. Lá no exercitando, vocês vão perceber algumas palavrinhas, que nós já trabalhamos lá na questão do caos, e a gente também vai fazer um paralelo com as variações, que tipo de variação você identifica. Vamos lá. Exercitando. Pessoal, quando o assunto é lobisomem, vocês sabem como são as coisas, né? A gente, quando vai fazer uma atividade para tentar descobrir quem é o lobisomem, não pode alarido, então estava tendo lobisomem lá em casa. Quando a gente é em Pititico, eu quem era o lobisomem, ninguém sabia. Mas meu pai disse assim, eu vou pegar esse miserável. Na cabeça dele, ele fez um dispositivo no galinheiro, e o galinheiro era coberto. Não dava para sair por cima, né? Era tela. Na hora que o lobisomem entrou, ele ficou preso lá dentro. Aí, gente, gente do céu, vocês nos fazem ideia quem era o tar do lobisomem. Era o Luizão, marido da minha irmã. É, era ele o lobisomem, gente. E aí, como é que ia fazer? Meu pai fez de tudo para ele conseguir escapar, sem que alguém descobrisse o que havia acontecido. E sem que o Luizão descobrisse que meu pai soubesse também. E assim foi feito. O Luizão conseguiu fugir. Estava lá, peladão, porque ele desvirou, né? Aí voltou meio chateado, meio injuriado. Na próxima sexta-feira, meu pai falou, te pego. Aí meu pai saiu atrás dele. Ele chegou no lugar e tirou toda a roupa. Espojou no chão. E já saiu virado lobisomem. E meu pai foi lá, carmamente, e deu um nó em todas as mangas da camisa, perna de carça e deu um nó em tudo, que é simpatia para o cabloco nunca mais vortar e vortar ser lobisomem. Hoje, ele é um homem tão bom trabalhador, nunca mais virou lobisomem. Acredite se quiser, ocorreu na nossa família. Nesse texto, você consegue perceber o tipo de linguagem. Podem perceber que é uma linguagem mais caipira, uma linguagem menos formal, uma linguagem do dia a dia, de um determinado público. No texto, vocês conseguem perceber elementos da oralidade. O que é isso? Elementos da fala que não poderiam estar na escrita, mas foram retratados na escrita. Esses elementos só provam uma variação linguística que nós temos. A forma como você fala é igual à forma que está nesse texto? Então, o que é isso? É uma variação linguística social. Depende de classe social. Depende dos grupos a que vocês pertencem. Isso também é uma variação regional ou uma variação geográfica. Nessa variação, você pode perceber que o lugar que nós vivemos hoje não tem esse mesmo tipo de linguagem presente no texto. Alguns elementos lá, no texto, que vocês podem perceber, são marcas disso e provas disso. No texto, vocês podem perceber que tem umas partezinhas amarelas. Essas partes amarelas são termos informais. São termos que não obedecem à norma culta da língua portuguesa. São termos tipicamente caipiras. Outra coisa que podemos perceber são as partes azuis, esses três pontinhos. O que quer dizer esses três pontinhos? São pausas na fala, que têm continuidade. São as famosas reticências. Elas dão a entender que tem mais texto, que tem uma pausa longa na fala para se contar essa história. Outra questão nesse texto também, e que é muito interessante, é a parte que está sublinhada. Ou seja, essa parte que tem uma linhazinha preta embaixo. Ela é o auge da história. É quando, neste caso, nós encontramos quem é o lobisomem. Quando se descobre quem é esse famoso lobisomem, que é alguém da família, do próprio convívio. Outro elemento importante também é essa partezinha verde. Ela prova que o personagem participa dessa história. Como é presente no caosum, o narrador participante. Ou seja, algumas falas dele são presentes nisso também. O que podemos perceber, importante também no caosum, é a conjugação verbal. Percebam que como o caosum é uma coisa popular, uma coisa contada por nós, ela acaba sendo escrita na primeira pessoa do singular. Então, assim, como que eu percebo isso? Quando eu coloco o verbo no singular, quando eu coloco o eu presente nessas histórias, quando eu passo essas histórias como se fossem vividas por mim. Isso é uma marca presente do caosum também. Então, assim, se você gostou dessa aula, se você tem interesse em aprender e a trabalhar mais essas questões, nós temos mais algumas atividades no portal, na plataforma que foi criada para vocês, da Eduque. Lá vocês vão ter mais perguntas, mais textos, mais curiosidades que vocês podem trabalhar e aprender um pouquinho mais do caosum e da variação linguística. Então, na próxima, a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho